E aí Oxe, macaco. Ah não, cachorro. Que delícia. Mano, parecia um macaco. Que isso? Quando você for comprar alguma coisa ele já fica... Só que tem que ser mais de 60 reais. Caraca, capotou o crocodilo aí. Capotou, capotou. Caraca, caraca, caraca. Meu Deus, mano. Nem comecei. Calma aí. Relaxa. Então eu tô aqui no Far Cry 6. Um jogo que eu achei muito, mas muito top mesmo. Eu consegui pegar de... Eita. Mano, para de acontecer coisas. Só que a parada mais da hora desse jogo é isso, véi. Esse é o meu garoto. Cachorrinho customizado. Cachorrinho customizado é a vibe. Mano, pelo amor de Deus. Povo, para de querer treta. Sabonho, sabonho, sabonho. Tá, eu marquei um outpost. Aquele lá no fundão. Dar uma pescada aqui de boa na paz. Caraca. Vai quebrar minha linha, mano. Vamos lá. Meu Deus, mano. Olha o tamanho do peixe. E o mundo caindo aqui. Que isso, cara? Que isso? Por quê? Por quê? Porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mano do céu. Eu tô sendo caçado de tudo que é lado e tem um crocodilo indo na minha direção. Fora. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo nesse jogo. Tchau. Entendi. Vem! Tchau! Vem! Tchau! Tchau. Tchau! esse jogo já é o melhor só por causa disso mas eu vou começar tentando capturar aquele outpost vou desabilitar a HOD inteira só vou deixar esse daqui é indicador de detecção só esse daqui o jogo fica limpão sem nada na tela sem nenhum tipo de informação saca vai demorar cinco anos para chegar lá velho não errei tudo não dei uma opinada quanto tempo quantas vezes eu vou repetir esse bagulho pelei mano eu já tô um bom tempo aqui tentando capturar esse outpost sem ser detectado tá ligado é é mais difícil do que é bem difícil na verdade mas eu já decorei o caminho quase inteiro ligado agora dá para mim fazer de visão agora eu acho que eu consigo a última vez mano aqui tipo eu não posso parar nem para inspecionar minha arma os carinhas se mexem sabe caraca nervoso relaxa relaxa vai de bom eu vou tentar fazer um pouco mais ao vivão assim assim dá para ver o caminho que eu peguei uma das coisas pior é esse sniper aqui às vezes ele não tá lá se eu não ir rápido o suficiente beleza 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 só deixa eu tirar uma foto aqui eu tô passando os cavalos pela rua esses caras aqui também eles sempre se mexem eles nunca estão no mesmo lugar sabe essa é uma parada que é bem diferente dos outposts do firepower 3 por exemplo que não tem como saber direitinho de que os caras estão tá tem um cara mas sim a maneira está entupida esse cara tem que tá ali velho se não tiver ali ferrou tá tá ali ae mandou todo know número erstel o quê de diridih com a kerman que eu vou errar agora eu tô acertando esse bagulho já faz já é o nome 4 vezes e agora que eu não sei de que é o resto nem Não lembro se tava por aqui, hein Pô, pior que tava indo, tipo, tão cleanzão, sabe Sabendo onde que tá todo mundo, mas esse último eu não sei onde que tá Quer dizer, eu acho que tem um ou dois Acho que tá aqui dentro Aí Nice Nossa, mano, como pareceu fácil, véi Vai se ferrar Eu tô aqui a horas A horas, não sabe o que é a horas tentando decorar isso Nossa, mas foi da hora, foi da hora Tá pelo menos Eu desperdicei um monte de comentário também Minha garganta tá doendo até O bagulho vicia, véi, ficar pegando outpost assim Sem ser detectada O joguinho bonitão Caraca, vai tá muito bonito o jogo E tipo, tá meio bugada essa textura Não sei se dá pra perceber, mas tem textura que não carrega direito Não sei porquê Eu nunca sei onde que é, véi Ah, tá, ah, beleza É Tá Esse daqui eu acho que eu decorei um pouco mais rápido Essa paradinha aqui dá pra fazer no começo é top, mano Na moral Vou ver se eu consigo É que é meio difícil de calcular onde que é Mas... Ah, tá Provavelmente vocês vão estar pegando tudo fora de contexto É, não deu pra acertar o terceiro Ah, errei Eu sou um animal mesmo Beleza, agora vai Agora vai Eu queria acertar os três Só que não tem como Quer dizer, tem como Mas eu... É meio, é meio travado, sabe Pra puxar o scope da sniper, etc Quando você dá um tiro Ele meio que fica um tempinho no scope Igual, igual o Far Cry 3 também, né Meu Deus Tá, eu não posso esquecer desse cara Tá, tem uma linha no alarme Só não se quebra toda É tipo o Airface também, né O Airface que é assim Você dá um tiro E fica preso tua mira no scope um pouquinho Eu tenho que desativar aquela câmera Um, outra vez Vamos Acho que vai estar passando Essa parte de fora eu decorei até que bem Depois de tentar 50 mil vezes Mas beleza Nossa, ele ouviu Ai, veio Acho que o outro não me viu É isso O maluco é muito stealth Ai Essa parte aqui eu não sei direito Onde que elas estão Aí eu vei bem de boinha mesmo Eu já tô cansado de errar, mano Na moral Era pra ser um vídeo meio que Rápido Só que eu tô Muitas horas jogando Eu não consigo enxergar Por esse retículo da pistola direito Ah, tá Beleza Aproxima só um pouquinho mais Uma chave É minha Desativar o alarme aqui Eita Tá, acho que só tem um É agora, é agora Ai, ai Beleza Nice Sim, mano Mano Eu fiquei muito tempo, cara Mano, quanto tempo que eu fiquei aqui Nem sei quantas horas tem de gravação Mas beleza Peguei dois outposts da horinha Sei lá, também Aqui dá pra pescar Será que tem como mudar a isca Essas paradas? Nossa, tá bem bonito Minha, acho que Ah, sei lá Eita Dando alguns ronkons aí, tia Meu Tudo certo por aqui Tudo extremamente certo Nada É Vai, mano Vai, segue Segue teus sonhos aí Ai, ai A gente controlai um pouco mais de boa É, a gente controlai mais de boa Vai quebrar minha isca Que isso Quer ver que vai ser mó peixinho Aí sim Aí sim Mó briga pra um peixinho Ah, não é tão pequena assim E aí, tia De boa, né Mó paz Atravessando a cadeira inteira Aí sim Esse jogo é incrível, cara Esse jogo é incrível, cara Tchau, tchau Tchau, tchau